Meus amores, sejam bem-vindos novamente ao canal Lídia Luz. Hoje eu vou estar passando para vocês uma oração poderosa para trazer nosso amor de volta. Se assim for da vontade de Deus, se Ele estiver em nossa história e se Ele foi afastado da nossa vida por algum motivo de feitiçaria, por algum trabalho feito de amarração, se alguém jogou palavras contrárias contra a vida de vocês, então essa oração será feita para quebra de feitiço, quebra de macumba, quebra de inveja, palavra contrária, tá bom? Então medita, respira fundo, vai para um lugar bem tranquilo, se concentra na luz da vela e se concentra também na pessoa amada, na pessoa que você deseja que tudo mude, que tudo volte ao que era antes, que tudo se acalme. Então pede com fé, com força, com meditação, com determinação na verdade. Que os irmãos de luz já estão aqui ao meu redor, já estão aqui para nos ajudar, para te ajudar a mudar essa situação, a quebrar esse feitiço que foi feito para que vocês estejam distante hoje. Então vamos lá, vamos começar. Em nome do Deus, Pai Criador de todas as coisas, em nome das potências criadoras do universo, invocamos neste momento a presença dos Espíritos de Luz para que possam nos auxiliar neste momento. Meus irmãos, meus guias e mentores, eu vos peço, vos invoco neste momento, me auxilia nesta oração para que com a força de vocês, com a luz divina, todos os males sejam quebrados. Toda maldição, toda inveja, toda praga lançada contra a vida desta pessoa que está neste momento entrando em oração, seja caído nas profundezas da terra e nunca mais há de voltar. Irmãos de luz, companheiros que me seguem, que me acompanham, irmãos de luz, companheiros que estão ao redor dessa irmã, desse irmão que está aí entrando em oração neste momento, eu vos invoco e vos peço. Acampe ao redor dessa relação, limpe toda a maldição, afasta todo o mal, quebra todas as barreiras, todas as correntes que foram lançadas sobre essas vidas. Seja desfeita toda macumba, toda feitiçaria em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, em nome da Trindade Maior, em nome dos Espíritos de Luz, os Espíritos de Amor, os Espíritos de Força Maior. Eu amaldiçoo, eu repreendo esse mal, eu retiro da vida deste casal esta maldição que foi lançada, eu quebro todas as amarras, toda feitiçaria, toda macumba, todo feitiço que foi feito, em nome do Senhor Jesus Cristo, agora e para sempre, seja desfeito todo o mal, que assim seja, e assim já é. Obrigada, meus irmãos. Acredite que tudo vai mudar a partir de hoje. Entre em oração todos os dias, firme nesta oração, todos os dias determine um horário e faça essa oração novamente, que eu vou estar aqui emanando força, luz para a sua vida, os irmãos de luz vão entrar nessa batalha com você, e todo mal, toda feitiçaria será desfeita, porque eu creio, e sei que você também crê, que tudo já deu certo, tá bom, meus anjos? Muito obrigada, aperta aí, dá um likezinho no vídeo, se vocês gostaram, ajude nosso canal a crescer, grande abraço, grande beijo em seu coração. e até a próxima. Tchau.